Aquele que em sua vida viveu na sujeira Dei pra um vino de maldade sem um pingo de beijão Mas passei a mergulhar dessa minha face fria Quando eu percebi que eu sei que cês querem Uma xaringa, um cafão e na fé Mas copa no clã, já disse qual é o vestido de negão Eu sumi do nada, volto de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konur Vida longa, vila e o danzo que se for tá Eu ainda não te falei a história toda